Olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasili Geeks e hoje vou mostrar para vocês análise e testes do Motorola Moto G, esse aparelho aqui bastante legal que está vendendo como água e dando muito dinheiro para a Motorola. Ele possui características muito interessantes como uma tela de 4.5 polegadas com resolução HD, processador quad-core de 1.2 GHz, GPU gráfica Adreno 305, 1 GB de memória RAM e temos ele com versões de 8 e 16 GB de memória interna e versões single e dual chip. Você encontra o Moto G com preços entre R$ 550 e R$ 1.000, dependendo da versão. A versão mais barata é que tem um chip só e também tem 8 GB de memória interna e vai até a versão mais cara que possui 16 GB de memória interna, suporte a dual chip e ainda vem com esse fone de ouvido Bluetooth da Sul Republic, o Trex Air. É um fone muito legal, muito bacana mesmo e que eu ainda estou testando e que vou fazer uma análise melhor no futuro. Porém, no entanto, vamos focar agora no Moto G, vamos analisar ele, ver qual é a performance, ver como se comporta e um detalhe importante, ele já vem com o Android 4.3, tem atualização garantida para o Android 4.4, Kit Kat e também vem com o Android praticamente puro, então ele tem um desempenho muito bom, muito bacana mesmo. Bom, já dei spoiler demais, vamos conhecer melhor o Moto G? Como vocês podem ver, eu estou com a versão top do Moto G, que é a versão 16 GB e que vem com fone de ouvido da Sul Republic, o modelo Trex Air, que é um excelente fone no qual no futuro irei falar dele. Hoje o foco é realmente o Moto G, que como vocês podem ver é um aparelho bastante bonito, mas a gente já pôde notar aqui que ele fica com marcas de dedo muito facilmente, então você precisa sempre estar limpando, a tampa acumula muito fácil marcas de dedos. Mas é um aparelho com visual muito bonito, bastante sóbrio, bastante atual, como a gente pode ver aqui. Ele tem uma boa pegada, um bom tamanho, ele vem com uma tela de 4.5 polegadas com resolução HD, 1280x720 pixels. É uma tela LCD com painel IPS, com qualidade muito boa, os ângulos de visão dela são muito bons, ele não perde tanta definição ao se olhar de lado. Então é muito boa a tela dele, aqui eu estou com um brilho em 25%, vou deixar em modo automático para ficar melhor, mas é uma tela com uma qualidade muito boa, é bastante surpreendente mesmo, é algo que chama a atenção já de cara. O Moto G também vem aqui na parte frontal com uma câmera de 1.3 megapixels, aqui temos o detalhe do alto-falante dele. Na parte inferior temos nenhum tipo de botão, seja físico ou capacitivo, já que os botões de voltar, home e multitarefa estão na própria interface, na própria tela do aparelho, então ele não tem nenhum botão aqui na parte de baixo. Na lateral esquerda também não há nenhum tipo de botão, esses botões estão na lateral direita, que são o botão de liga-desliga e o botão de volume. Na parte superior temos aqui o microfone e também o conector P2 para fone de ouvido. Na parte inferior temos aqui um conector micro USB para conexão de dados e para carregar o aparelho, mais um segundo microfone. Esse é o microfone principal para as ligações e esse tem a função de cancelamento de ruído, também é utilizado para ajudar na captação do áudio em gravações. Aqui atrás temos a câmera de 5 megapixels, ela possui foco automático e aqui temos o flash de LED. Aqui também temos a saída de som, a tampa traseira dele é em plástico, só que ele usa uma espécie de textura que dá um toque agradável, mas tem esse lado negativo que eu já mostrei para vocês, que são justamente as marcas de dedo. Tirando essa capa traseira, dessa forma aqui, onde você puxa pela parte de baixo, você consegue ter o acesso ao cartão micro SD. Ela é chata de tirar, com o tempo vai ficando mais fácil, mas no começo é muito difícil porque os contatos estão ainda bem novos, então não tem nenhum tipo de desgaste, então é muito difícil de tirar, mas depois vai ficando mais fácil. Então aqui você tem acesso ao SIM card, no caso aqui como ela é dual chip, essa versão, ela usa dois chips, então aqui tem um micro SIM e aqui tem outro micro SIM. Aqui como já estou destacando, ele utiliza cartões no tamanho micro SIM. E aqui a bateria, que estranhamente, apesar de vermos ela aqui, ela não é removível, não dá para você substituir por outra bateria, então só pode ser feito através de uma assistência técnica. Então a tampa só serve mesmo para dar acesso aos cartões micro SIM e também para você trocar por capas de outras cores. Existe a versão Colors, que vem já com quatro capinhas e elas também podem ser encontradas de maneira avulsa, apesar de eu ainda não ter conseguido encontrar nenhuma aqui no mercado. Já coloquei aqui a tampa de volta. Notaram que não existe um slot para cartão micro SD, então você fica limitado à memória interna dele. Ele possui versões com 8 e 16 GB, esse aqui que está na minha mão, possui 16 GB de memória interna. Aqui vamos dar uma olhada na parte de configurações. Então aqui está, ele vem com o Android 4.3, que ainda é o Android Jelly Bean, mas já saiu em alguns aparelhos a atualização para o 4.4, o KitKat. Então a Motorola está soltando essa atualização aos poucos, alguns aparelhos já estão atualizados, porém a grande maioria ainda está na versão 4.3, mas é uma versão bastante atual. Aqui dando uma olhada em armazenamento, podemos ver que ele tem 12.9 GB disponíveis, do total de 16, já que uma parte está sendo ocupada pela própria memória do sistema, mas é um bom valor, aqui a gente pode ver que o sistema não ocupa tanto a memória do aparelho. E no caso eu estou com 6.2 GB disponíveis, já com alguns aplicativos e jogos instalados. A versão de 8 GB, creio que deve ter aí 5 ponto alguma coisa disponível, 5.5 GB, mais ou menos. Então a versão de 8 GB não tem muito espaço para você utilizar com apps, jogos, músicas e vídeos. Então recomenda-se comprar a versão de 16 GB, já que você não tem essa opção de ampliar o espaço. Então está aqui a dica, procure comprar a versão de 16 GB, porque é um bom valor, dá para você instalar bastante coisa e ainda armazenar as suas fotos favoritas, seus vídeos e suas músicas também. Aqui olhando podemos ver que ele tem 1 GB de memória RAM, Ele vem com um processador quad-core Snapdragon 400, da Qualcomm, que na verdade é um chipset, né? E ele é formado por um processador quad-core, o ARM Cortex A7, com velocidade de 1.2 GHz, e uma GPU gráfica Adreno 305. Além da memória de 1 GB, o que forma um conjunto bastante interessante, então a gente pode ver que é um aparelho bastante rápido. Sobre isso, a interface pura do Android, praticamente não existe nenhuma modificação por parte da Motorola, ela utilizou praticamente a interface pura do Google, então ele ficou um aparelho com um visual bastante bonito, bastante sóbrio, ele não veio com muitos aplicativos do fabricante, o que para alguns é até alguma coisa boa, porque muitos acham que esses aplicativos são só frescura, em parte eu até concordo com eles, mas algumas coisas são bastante úteis e acabam não vindo no Moto G. Por exemplo, aqui essa barrinha de atalhos para apps ou para funções, ela não vem por padrão no Moto G, ele vem com a barra de notificações totalmente vazia, então eu tive que apelar para um aplicativo de terceiro para poder adicionar essa função. Esse app eu vou até falar dele futuramente, vou fazer uma análise somente dele, mas pelo fato da Motorola não ter colocado uma personalização maior nele, ele roda bastante redondo, com uma velocidade muito grande, e é um aparelho que não esquenta muito no uso do dia a dia, ao contrário do que acontece com alguns aparelhos. Então isso é bem legal e olha só que ele tem realmente uma resposta muito rápida. Aqui vejam que ele está rodando já vários aplicativos no fundo, e mesmo assim ele continua com uma resposta muito ágil, muito precisa. Como ele está com o Android 4.3, ele tem essa segunda barra de funções, onde a gente pode ver aqui alguns poucos ícones, como ajuste de brilho, rede Wi-Fi, o sinal das duas vezes de dados, já que essa aqui é a versão Dual Chip. Então aqui tem algumas personalizações, mas não são muitas opções, tá? E se você clica aqui, você acessa o menu de configurações. Vamos dar uma olhadinha no navegador dele. Vou digitar o site, aqui também está o teclado, que é o padrão do Android. Pelo tamanho da tela ele tem um bom espaçamento, então é bastante fácil digitar nele, não dá muito trabalho. Ele vem com o Chrome, com o navegador padrão, ele não tem nenhum tipo de outro navegador, já que o Chrome é do próprio Google. A Motorola optou por só trazer esse navegador com padrão. Vejam que ele tem uma resposta muito boa. É bastante rápido para você dar o zoom, como a gente pode ver. E aqui a rotação de tela também impressiona. Vocês podem ver que é quase instantânea aqui a resposta do navegador a quando você gira o aparelho. Então é bem legal isso aqui. Podem ver que não tem o que reclamar em relação à velocidade para acessar o site da internet. Aqui mesmo deixando com o mínimo de zoom na tela, podemos ver que as letras estão bem definidas. você consegue ter uma boa legibilidade. Isso acontece graças à densidade de pixels, que é de 326 ppi. É uma ótima densidade. Mesmo não sendo uma tela Full HD, ela é uma tela apenas HD. Tem uma qualidade muito boa, realmente me surpreendeu bastante. E essa tela também tem uma proteção de Gorilla Glass 3. Lembrando que o Gorilla Glass não evita que as telas se quebrem. Ele só oferece uma proteção contra riscos. E mesmo assim, até um certo ponto, dependendo também do risco que for feito na tela, o tamanho do impacto, ele vai riscar. Mas ela já oferece uma proteção muito maior do que uma tela de vidro comum ou das telas com Gorilla Glass 1 e 2. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no app de câmera dele. É um app bastante simples. Aqui não tem tantos recursos assim, mas tira boas fotos. Então aqui a gente tem basicamente esse círculo que é utilizado para você dizer para onde que o aparelho vai focar. Então você arrasta aqui para esse ponto e ele vai focar nessa região. Você quer ajustar o foco aqui para cima, você arrasta para esse ponto. Quando você quiser tirar foto, basta você clicar em qualquer ponto e ele já vai tirar a foto automaticamente. Clicando em cima, você passa a filmar e você clica para tirar fotos durante a filmagem. É algo que eu gostei bastante. Então você pode gravar. Então você quer tirar uma foto daquele momento e você clica na tela, ele vai registrar a foto. É possível você dar zoom durante a gravação. Claro que é um zoom digital, então vai tirar um pouquinho da qualidade da gravação. E para você fazer os ajustes, você arrasta o dedo da esquerda para a direita. Então aqui vai aparecer as opções. Ele tem aqui esse modo HDR. O modo HDR, o interessante dele é para você tirar fotos com níveis de contraste diferentes. Por exemplo, em dias nublados, existem imagens que são mais claras e escuras. Ele tira fotos, várias fotos com níveis de abertura de lentes diferentes e faz uma montagem de uma foto única. Então ele consegue uma melhor qualidade de imagem. Aqui você ajusta o flash, então tem essas opções, automático, ativado, desativado. Aqui você faz o ajuste do foco automático, que é aquele círculo que aparece na tela. Aqui é o modo de slow motion. É bem legal, bem bacana isso aqui. Você consegue fazer gravações em câmera lenta. Aqui você controla o tamanho da tela, para poder fazer a foto. Também o quadrado, que é 4x3 e o 16x9. Notem que são muito poucas opções. Aqui você sequer tem um modo para ajustar a resolução da imagem. Então você só consegue tirar fotos em 5 megapixels e filmar em 720p, pelo menos com o app nativo. Isso não impede você de instalar outros apps para utilizar com o Moto G. Aqui você muda a câmera. Então eu passo aqui para a câmera frontal, que tem uma qualidade muito boa. Ela me surpreendeu bastante. É muito boa para tirar autorretratos e também para as videochamadas. Então aqui vamos conferir algumas imagens da câmera. Aqui da câmera frontal e aqui da câmera traseira. Então vejam que ele tira fotos que são boas, mas não são excelentes. Ele manda bem com fotos em luminosidade ideal, mas em fotos mais escuras ele já sofre um pouquinho. Já apresenta um nível maior de ruído. Eu vou colocar depois as fotos no álbum do Flickr para vocês poderem ver melhor, ter uma noção melhor de como são as fotos em ambientes escuros. Veja que aqui nem está muito escuro, mas ele já não reproduz muito bem as imagens. Agora vamos falar um pouquinho aqui do modo Dual Chip, que você acessa através das configurações. Então é justamente a primeira opção aqui, gerenciar cartões SIM. Essa opção só aparece nos modelos Dual Chip. Então aqui temos no exemplo o chip da Oi no slot 1 e o chip da TIM no slot 2. Você pode ativar ou desativá-los da forma que preferir. Aqui você também habilita os dados móveis. Você pode selecionar a prioridade de conexão. Então está aqui, ele tem o modo auto-explicativo. Então aqui ele vai beneficiar os dados. E aqui o modo voz, onde os dados são interrompidos quando você recebe ligações do outro SIM. Aqui na opção de dados móveis, nessa opção você habilita ou desabilita. E se você clicar aqui, você escolhe qual chip você quer utilizar para a rede de dados. Então aqui ele também tem a configuração de ligação. Então você pode utilizar aqui para ele sempre ligar com um dos chips ou perguntar toda vez que você fizer uma chamada. Então cada vez que você vai ligar, ele vai perguntar se você deseja utilizar o SIM 1 ou o SIM 2. Aqui também tem as configurações de mensagem que funcionam da mesma forma. Você pode escolher qual chip você quer que envia a mensagem. Ele pode sempre perguntar cada vez, cada mensagem enviada ou pode sempre utilizar um dos chips. Além desse gerenciamento, tem algumas outras funcionalidades que você acessa através aqui do mais onde você vai controlar aqui as redes móveis de cada SIM. Então você pode ativar também por aqui, escolher que tipo de rede que vai usar cada chip. Então eu posso determinar que um dos chips utilize sempre a rede 3G. Então se eu habilitar em um, automaticamente essa opção fica indisponível para o outro. Eu tenho que desabilitar o modo 3G em um dos chips para poder habilitar no outro. Então vamos ver aqui no discador como funciona. Eu mudei a opção para ele sempre perguntar quando for fazer uma chamada. Então eu disco o número. Quando eu for discar, ele vai me perguntar qual dos chips eu desejo usar para ligar, para fazer essa ligação. E para esse número especificamente, eu posso lembrá-lo para sempre utilizar determinado chip. Bem bacana essa opção aqui. Então eu vou, escolho e ele faz a chamada. No modo texto é a mesma coisa, porém eu mantive para ele sempre enviar via TIM. Então eu vou aqui, digito para quem eu vou enviar a mensagem. Digito a mensagem e faço o envio. Durante uma ligação também, se você deixar na chamada aqui, quando você faz a chamada, estou fazendo pelo TIM. Mas durante a ligação eu posso clicar aqui e trocar o chip, tá? Posso alternar, por exemplo, para discar pela Oi. Está vendo? Olha, eu vou aqui, clico aqui de novo, volto para TIM. Então mesmo depois da ligação, você consegue alternar para qual dos chips você queira discar mesmo, deixando ele para discar sempre por um determinado chip. Eu vou agora rodar uns benchmarks, porém antes eu vou eliminar os aplicativos abertos. E vejam aqui a quantidade de apps que eu tinha aberto e mesmo assim o aparelho estava rodando bem liso. Então a gente vê que realmente o Moto G é um aparelho bastante poderoso para a sua categoria. Então vamos começar aqui pelo teste do quadrante. Ele está com uma boa taxa de quadros. Está próximo dos 60 aqui, está rodando muito bem. Lembrando que ele utiliza uma GPU gráfica Adreno 305. é uma GPU da Qualcomm. E o processador dele é um ARM Cortex A7 Quad-Core de 1.2 GHz. O chipset dele é o Snapdragon 400 da Qualcomm. Ele fez 8.535 pontos. Está aqui no AnTuTu. O Moto G fez 17.612 pontos. No teste de HTML5 do Velamo, o Moto G fez 1.950 pontos. E no teste Metal, ele fez 538 pontos. Já no teste AdStroming Extreme, que é um teste mais pesado, o Moto G fez 2.756 pontos. Então é isso pessoal. Podemos concluir que o Moto G realmente é um aparelho fantástico e não é à toa que ele está fazendo tanto sucesso e vendendo bastante. Além de ter um processador Quad-Core de 1.2 GHz, 1 GB de memória RAM, versões single e dual chip e com 8 e 16 GB de memória interna, ele também tem uma tela muito legal. É uma tela com ótima qualidade de 4.5 polegadas, resolução HD e painel IPS. Ele tem um desempenho geral muito bom. Roda jogos pesados com uma boa qualidade. Ele me surpreendeu que até um jogo como o Asphalt 8, que não costuma rodar na maioria dos aparelhos intermediários, rodou muito bem no Moto G. A bateria dele de 2.070 mAh é muito boa. Eu consegui usar o Moto G por um dia, um dia e meio, sem interrupção, sem ter que recarregar a bateria. Isso mesmo fazendo ligações, fazendo acesso à internet, verificando e-mails. Claro que se você fizer um uso mais intenso, a bateria irá durar menos. Mas o que impressiona mesmo nesse aparelho é o preço. Primeiro que é muito barato. Você consegue encontrar um aparelho com os recursos do Moto G na faixa de R$600, R$550, chegando até a R$1.000 na versão mais cara, que é essa que eu analisei, que vem com fone de ouvido da Sul Republic. Ele tem um Android não só atualizado, como ainda garantia de atualização para o Android futuro, e ainda tem um Android praticamente sem modificações. E a tela ainda vem com um revestimento de Gorilla Glass 3, que é uma coisa que impressiona. O Moto G também vai agradar pelo tamanho compacto dele. Ele é um aparelho que não é pequeno demais, mas também não é grande demais. Ele não é um aparelho pesado, ele pesa 143 gramas, mas confesso que eu achei um pouquinho pesado na pegada. Talvez os maiores defeitos do Moto G seja justamente não ter um slot para cartão micro SD, o que acaba limitando a capacidade de memória dele. Por isso até recomendo que vocês comprem a versão 16 GB, já que não é possível expandir essa memória. Outra coisa que poderia ser melhor no Moto G é a câmera. Ela tem 5 megapixels, porém eu esperava um pouco mais da qualidade delas, principalmente fotos em ambiente fechado, elas têm um pouco de ruído nas imagens, são aqueles pontos que aparecem na imagem quando você tira a foto. Também achei o app de câmera bastante simples, o que meio que te obriga a utilizar um app de terceiro, de câmera, que tenha mais recursos. Mas ela tem alguns truques legais, como por exemplo você poder fazer timelapse, também poder fazer vídeos em câmera lenta, que é um recurso muito bacana, é bem legal mesmo você fazer vídeos em câmera lenta, é muito legal. Mas achei que ela poderia ter uma qualidade um pouco melhor. Infelizmente a Motorola já tem uma tradição em relação a fazer câmeras não muito boas. Então seria surpreendente mesmo se tivesse uma câmera com uma qualidade excepcional, infelizmente não foi o que aconteceu dessa vez com o Moto G. Em relação a conectividade, o Moto G também manda muito bem, ele tem suporte ao 3G, também tem suporte ao Wi-Fi, vem com a GPS e suporte a rede GLONASS também da Rússia. Ele tem rádio FM também, que é muito legal, só ficou devendo no NFC. E realmente é um aparelho que vai ter que fazer os outros fabricantes se mexerem, a oferecer aparelhos melhores, já que na sua faixa de preço é difícil encontrar um concorrente. Você consegue encontrar aparelhos tão bons ou melhores que o Moto G, mas custando mais caro. Então ou os fabricantes vão ter que reduzir os preços, ou vão ter que lançar novos aparelhos mais baratos e com recursos equiparáveis. Então mesmo que você não compre o Moto G, acredito que ele vai trazer um grande benefício para o mercado, pois vai fazer os preços caírem. E é isso aí pessoal, essa foi a análise e testes do Motorola Moto G, um smartphone fantástico com recursos muito bons, mas que acima de tudo está com um preço muito bacana, bem melhor do que os seus principais concorrentes. E é isso aí, não deixe de se inscrever no canal do Brasile Geeks e fique por dentro de todos os nossos novos vídeos. Não deixe de favoritar também esse vídeo e ajudem a divulgar o canal do Brasile Geeks. Espero que tenham gostado, um abraço a todos e até a próxima. E aí 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 E aí